Quem é? Teobaldo! Entra, entra, Teobaldo. Obrigado. Pode entrar. Obrigado, é. Entra, entra aí. Fica à vontade. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu vim conversar com você porque nós dois já voltamos pro cassino. Você já soube. É sim. E o melhor é que nós dois voltamos triunfantes e com maior autoridade. Imagine só, eu até tive aumento de salário. Vem, vem, vamos sentar. Vem cá, é verdade mesmo que o Karim teve a ver com a minha volta? Você duvida? Ele exigiu a sua volta à senhora Canseco e ela teve que abaixar as orelhas. Eu pensei que a Karola fosse mais enérgica e decidida. Ah, bom, ela é. Mas quando se trata de perder dinheiro, aí ela fraqueja. Sabe qual foi a ameaça do Karim? Sim, de comprar o barco, depois o cassino e depois fulminá-la, tirá-la pra sempre dos negócios. Nossa, ele tem muitos recursos mesmo, hein? Sim, e a senhora tome muito cuidado, porque, além do mais, ele é um homem muito perigoso. Muito, muito mesmo. O que acha, Alteça? Bonito, mas é um presente muito simples. Tenho certeza de que ela vai aceitar. Se você acha, envie em seguida a casa dela e prepare tudo. Esta noite, iremos bem cedo ao cassino. Ela estará lá de volta. Acha que realmente irá? Mas é claro, se ela pediu que eu a fizesse voltar, ela não faltará. Ok, Alteça. Vou enviar a Orquide. Maria Alessandra Mendonça. Não imagino o que lhe espera. Eu não tenho medo do Karim, porque homens como ele, Teobaldo, pra vencer, a gente tem que tratar com segurança, com coragem. Bom, de qualquer maneira, não confie nele. Na verdade, não sei se vou voltar ao cassino. Mas, mas você não quer? Querer, bom, eu quero. Afinal, é a única forma de eu ficar sabendo de todas as falcatruas da Karola. Mas o meu pai exigiu que eu voltasse amanhã mesmo pra capital e eu vou ter que voltar. E não pode evitar essa volta? Não, Teobaldo. De qualquer forma, eu tenho que vê-lo. Eu quero saber se ele tá em condições de saber que eu sou filha dele. E depois eu vou ter que ficar numa clínica por uns dias. O quê? Como? Por quê? Por acaso está doente? Não. Não estou, não se preocupe. Então eu não entendo por que a clínica. Teobaldo, eu tô precisando muito de um amigo. Mas um amigo de verdade. Um amigo que não queira me pedir nada em troca da minha amizade. Esse amigo pode ser você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.